Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Uma salva de palmas para os nossos astros, eles são incríveis, a gente só tem a agradecer a cada um de vocês, muito obrigado porque vocês fazem parte do show, na verdade quem faz o show são vocês, não é a gente, na verdade não é a gente que faz o show, são todos os que participam do show, são eles que fazem o show, então a gente só tem a agradecer a cada um de vocês, tá bom? Obrigado. Vamos conhecer cada um de vocês porque a gente não conhece. Tudo bem? Sem passar mal, tudo bem? Seu nome? Simone. Simone? Obrigado. Simone? Você veio com quem? Eu não estou conseguindo falar. Você veio com quem? Com a minha amiga. Cadê? Está ali. Está. Vem aqui filmar de frente, você vai gostar mais. Você é muito simpática, viu? Obrigado. Obrigado. Você está incomodada comigo? O que foi? É cocô? O que é? É cocô! Cocô. É cocô. Pera aí. É cocô que eu pisei na merda? Puta merda. Pisei. Seu cabelo é tão bonito, é ganhê? É. Não é ganhê. Tá bom. O sapato é tão bonito. Obrigado, viu? É cocô mesmo? Puta merda. Desculpa. Qual que é? É Simone? Quem? Eu não entendi direito. Simone? É Simone? Isso aqui pariu. Não, só... O que é bafo? É cocô? O que é? É tudo. É tudo. É tudo. Meu Deus do céu. Só me fala o seu nome. Qual que é? Simone? Não sei. Tá bom. Vou continuar. Depois você me avisa Obrigado pela presença Nada Tudo bem? Tudo Seu nome? Lagartixa Puta que pariu Caralho Lagartixa? Eu não sei por que o senhor está rindo Qual que é a graça disso? Nome normal, cacete Você veio com quem, lagartixa? Com a minha mulher Cadê a mulher? Cadê? O que é? Ah, você? Não conhece Não fala que não conhece Estou gravando Seu sobrenome, qual que é? Tixa É Tixa Você é casado há quanto tempo, lagartixa? Dois anos Dois anos, tá Legal, faz pouco tempo Você ama muito a sua esposa ainda, né? Qual que é o nome dela? Tixa Ah É Tixa O nome O primeiro nome Tixa Ah, o primeiro nome é Tixa E o sobrenome? Tixa É Tixa Tixa o nome dela, tá E o seu é lagartixa Tixa Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim Arroba, né? Qual que é o seu arroba? Tixa Arroba Tixa, é só isso Tá Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto com ele Você tem quantos milhões de seguidores? Não sei É muito, né? Nem perdeu até a conta É, não sei Tá bom Pode tirar uma foto com você? Pode? Você marca a gente? Sim Tá bom Então vamos tirar uma foto Cadê? Pega aí Pera aí Marca Se dá uma moral pra nós Você marca a gente? É Marca? Show magicamente Vai Cadê o lagartixa Vai lá, lagartixa Ó Aí Tá cheio Tirar uma foto com uma salva E põe essa lagartixa aqui Valeu, Lala Valeu Vai Aqui? Não Aqui são dois Vai lá, é você Vamos lá, vamos continuar o show aqui Tudo bem, querido? Bem Bem, seu nome? Rafael Rafael, você veio com quem? Eu vim com meu amigo Ah, legal, cara E é a primeira vez no show? Primeira vez Tá gostando? Sim É bom, né? Pô, obrigado mesmo por você ter vindo, cara É É muito legal a gente ver as pessoas prestigiando o show E isso deixa a gente muito feliz, né? Sensação é boa, né? Sensação é boa, né? Tem um cheiro gostoso, muito bom Ah, é bom? É cheiro do quê? É perfume É perfume? Tá, mas que perfume que é? Parece rosa É rosa, né? É Obrigado, viu, cara? Valeu É o mesmo do André, né? É Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado, depois a gente conversa, tá? Tudo bem? Tudo bem Qual que é o seu nome? Aldri Alda Aldri Aldri veio com quem, Aldri? Com meu marido Cadê o marido? Tá ali, marido Aldri Sensação é boa, não é, Aldri? Sim Claro que é, Aldri Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco Mais cinco, Aldri? Dez Isso, levanta as suas mãos assim, Aldri Isso Eu vou passar aqui, você conta pra gente, pode ser? Vamos lá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Depois do dez é onze Você tem onze dedos, Aldri? Não Não, tem o dez Não, então conta de novo Já tem alguma coisa errada Você falou que cinco mais cinco é dez Vai de novo, vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Qual que é o seu nome? Como? Lívia Tem dois a mais que o Lula Porra Tem dois a mais Cacete É, a Lívia ficou preocupada, né? É Lívia, né? Vem com quem, Lívia? Ah, qual que é o seu nome mesmo? Leone O que que é? Leone Leone Ah, tá Com a Lívia Com a Lívia Que tá errado, Lívia Ela errou, né? Ela não sabe contar Ela não sabe contar E que tá faltando? A Bete A Bete A Bete A Bete É É a Bete Conta você Levanta assim, Aldri Conta você Lívia É Um Dois Três Quatro Seis Bete Oito Isso, a Bete Tá vendo? Dez, aí tá certo Entendeu, Aldri? Aldri Quem não sabe é o quê? É burra É burra Aprende isso onde, Lívia? Aprende onde? Aprende aonde? Não, na escola Na escola Na escola Aprende na escola, tá certo É isso aí Eu vou Eu vou Na verdade Uh 3, 2, 1 Olhos abertos Tudo bem, irmão? Sim Qual é o seu nome? Washington 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 Isso Você veio para um show de hipnose Aham O que você está dançando aqui, irmão? Não é Não pode dançar É show de hipnose Não é de dança Atrapalhou É que você Deu vontade Não, mas atrapalhou Atrapalha Atrapalha o show Não dá para dançar É que eu escutei música E daí? Deu vontade Não pode Desconcentra Desconcentra a gente Senta aí, vai Tem um roteiro É Porque a gente faz Tadinho Tadinho É Porque não pode A gente solta a música para vocês Para vocês se divertirem Mas não é para a pessoa dançar Às vezes a pessoa está com vontade de dançar Mas não pode A pessoa quer dançar E não fica com vontade 3, 2, 1 Olhos abertos Que isso, gente É um chá de cogumelo Praticamente Porra, irmão Atrapalhou de novo Eu vou ter que te colocar de castigo Onde você está sentado? Aqui? Ali? Vai lá Vou te colocar de castigo Porque não dá para você continuar no show Não, dançando assim Não dá Não dá Palhaçada Palhaçada Estou entendendo Não entendi Por que você ficou briscando? Eu Não mexi? Ela te briscou? Acertei Foi ela Só chapô 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 O cogumelo foi espalhando Quem foi? O que você está apertando aí? Está doidão de novo Você cheirou cola? Cheirou? Pode Ou Ela aperta forte? Caralho Pegada, hein? Você estava tentando com a blusa Eu pensei em te ajudar Isso, está certo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Então, quantos dias? Sete Conta, então Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo É, está certíssimo Está errada, não está? Está errada Está errada, não está? Por que? Quais são os dias da semana? Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Seu nome? Natália Você veio com quem, Natália? Sozinha Sozinha Depois da quinta é o quê? A casa Não, mas depois Depois da quinta Confundiu tudo Confundiu Agora Fudeu Pergunta de novo Vazou Vazou Confundiu, né? Não, é depois da quinta Vem o quê? Ah Entendeu? Entendeu? Depois da quinta é o quê? Sábado Oi Posso mudar de lugar? Pode, pode, pode Vem pra cá Não Saco É É aqui também Ela tá Deixa A área, né? Que aí agora ninguém Pronto Já mudamos, né? Que eu não me listo É É Tá bom Beleza Entendi Não sei o que podia Mas fazer Não é possível, não 3, 2, 1 Olhos abertos Incorporou feio Agora Misturou o cogumelo Com Tchutchu Porra, irmão A música Você tava de castigo ali Mas a música tocou Mas não era É show de hipnose, irmão Mas deu vontade Tá bom Senta aí, vai Vou te dar um boi aí Que você tá meio triste O pessoal tá Tá feliz Tá sentido com você Vamos pôr, né? Tá bem? Eu não lembro Seu nome? Gabrieli Que bonitinho Você veio com quem? Seu noivo Que bonitinho Cadê o meu noivo da Gabrieli? Ela tá ali Você é noiva? Mas você é novinha Eu não Eu não Quantos anos você tem? Trinta 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 Trinta, legal Tá novinha ainda Tranquila Tá Gostou do show? Tô Obrigado, viu? Obrigada Tudo bem? Seu nome? Daniel Daniel? Daniel Daniel Tem ver com quem? Com a minha namorada A namorada? Ih, puta Cadê a sua namorada? Aceitou que beliscar você? Palhaçada Eu pedi de mudar de lugar Pra ela não ficar brava O que que é? Eu pedi de mudar de lugar Pra ela não ficar brava Pera aqui, então Deixa eu mudar você De um lugar top Aqui pra fuder você Pera aí Onde ele foi? Não, pera aí Deixa eu conhecer mais Pera aí Seu nome? Carol Carol? Você veio com quem? Com a Gabi Minha amiga Cadê a Gabi? Tá A Camila Tá, obrigado Ele falou Gabi Eu errei, tá certo Porra, vocês querem me fuder aqui, né? Tudo bem o seu nome? Andrea Andrea, bem-vindo, viu? Obrigada Você veio com quem? Com o meu namorado Cadê o namorado? Muito tudo Ah, que bonitinho Quantos anos? Quantos anos você tem? Eu? É Cinco Puta que pariu Eu não podia subir no palco É? É É E? E fudeu Mas eu só tô aqui Ah, vou deixar você aqui, então Tá bom Então vai jogar o pó, né? Jogar o pó, né? Tá dando pau aí Uma das duas aqui Continua? Continua? Tá me incomodando Tá te incomodando Mas foi você? Não É que criancinha gosta de fazer a arte, entendeu? É um beliscão forte Tá bom, tudo bem A gente vai dar um boi Porque é criancinha É Vai lá, joga o pó Vamos lá, então É só jogar o pó aqui Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui Um pó O cheiro tá muito gostoso Ah, obrigado Que pariu Mesmo Depois Depois eu Mas tá bom de verdade Muito bom mesmo Viu? Obrigado Depois eu conto pra você Qual que é, tá? Gostoso, né? Nossa, moça Mas que cheiro gostoso Tem cheiro de flor Rosa, é Vamos lá Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga Esse pó no rosto de vocês Vocês voltam Naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente É gostoso, né? Muito bom Legal Você viu, né? É o pó hipnótico, né? É gostoso Ô, irmão Deixa eu te falar um negócio, cara Você Você saiu dançando Você atrapalhou muito o show Porque, assim É E você entrou numa vibe diferenciada, né? Não, né? Eu queria dançar assim um dia Juro por Deus Só achar qual a substância Que vai deixar Oi, tudinha Quem te beliscou? A gente beliscou Acho que não foi ninguém É indução wi-fi Não é ainda Tudo bem? Eu tô com o pó hipnótico Na minha mão aqui, ó A gente tem Abre a mão Abre a mão Abre a mão Só com esse pó Você consegue dormir Abre a mão Vou pôr o pó na sua mão Tá na sua mão Aqui, ó Tá cheio de pó hipnótico A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando A noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Deixou dentro Ai, meu Deus Ai, ai Abre a mão